Durante o ano de 2024, foram apresentados em sessões ordinárias realizadas na Câmara de Cubatão 681 requerimentos e todos encaminhados ao Poder Executivo. A indicação é a apresentação em que o vereador sugere ao Executivo medidas de interesse público no sentido de motivar determinada ação ou de efetuá-la de maneira estipulada. E 46 requerimentos foram apreciados pelos parlamentares, alguns deles aprovados, outros reprovados. Um requerimento pode ser apresentado por um vereador, bancada ou pela mesa diretora. Ele pode ser feito de forma verbal ou escrita e precisa ser aprovado em plenário para ser encaminhado ao Executivo.